Olá pessoal, tudo bem? Nossa, Daís, Nath, com aqui, Patrícia e Genil da Blue Home. Estamos aqui hoje para oficializar a parceria entre a Estreiras com a Blue Home. Então a Blue Home, a partir de hoje, ela está já com um modelo da Daís aqui no Showroom. E eles estão lá a vender tanto modelo de pronta entrega, como modelo acertou-visível. Então você que é cliente da região norte, do estado, do estado do Paraná, aí você acaba de ficar um pouquinho mais perto dos conselhos. Então, o treino já está em exposição, o nome dele é, Patrícia. Hoje a gente está indo desse lado aqui na Rua das Missões, mas eu já trago essa unidade que a gente vai estar se mudando para a DR470. Loja nova. Loja nova. E assim que tiver sucesso, eu já vou mostrar também para o CT&T. Hoje a gente também vai conseguir ter muito mais visibilidade. É isso aí, pessoal. Estão comprando com a Issa. Estou comprando com a Blue Home, esse valor é o mesmo, produto igual, suporte por parte da fábrica também. Então, se não é a mesma coisa, a gente colocou apenas uma extensão com as contas de vendas e também a Patrícia e o menu. Beleza, pessoal. Venha nos conhecer. Já está aqui na Rua das Missões. E o breve vai aparecer no 70, mais uma parceria de sucesso. Valeu? Valeu! Tchau. Tchau.